O que tu acha agora? Tá bom já? Do que? Vou fazer o caninho? Acho que sim. Cuidado pra não virar, porque tá virando antes do tempo e tá virando água aí dentro. Além dessas, as outras gavetas estão ficando com gelo. Mas fica difícil saber. Não, 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 acabei de botar. Eu acabei de virar. Por isso que eu joguei aquela água fora. Como é que a gente vai saber se a geladeira não é só uma pessoa que abre a geladeira, que pega gelo na geladeira? A gente só sabe se a gente vira. Mulher, mulher, mulher. Mas, Dourado, não tem como saber, eu não sabia? Mulher, mulher. Mais complicada que a mulher. Só a mulher. Só a mulher vai entender. Mulher, mulher, mulher. Eu não vou nem falar. Mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Só a mulher. Uma mulher. Duas mulher. Três mulheres. Quatro mulheres. Cinco mulheres. Seis mulheres. Sete mulheres. Oito mulheres. Nove mulheres. Dez mulheres. Mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Tchau.